Estamos aqui com 88% de fome e 87% de sede. Estamos de boa aqui no central. Eu acho que escutei algum, é, de fato, Uta Raptores por aqui, como sempre, porque geralmente é um local de Uta aqui mesmo, né? Eles têm aqui a safezinha deles, bem de boa. Ali do outro lado eu tô vendo dois Giganotossauros adultos. O cara mandou amizade pra mim. Mandar amizade aqui pra ele, claro. Vamos lá. Olha só, tem uma carcassinha aqui. Mas eu acho que essa carcassinha não vai dar pra gente pegar. Vamos ver. Será que é deles? Dá uma olhada. É, não dá, galera, não dá. Beleza. Tem aqui água. Olha, mais uma carcassinha ali, ó. Vamos chegar aqui e furtar as carcaças alheias. E não dá pra comer. Tá, tá de boa. Eu acho até que, na verdade, a gente vai ter que sair daqui, porque tem ali predador gigante, né? Os apexos, os giganotossauros. E dois gigas é meio complicado. Meio difícil de combater. Então é melhor a gente sair por aí. Olha lá eles. Ai, ai, ai. E tô ouvindo grunhido. Tem um acro por aqui. Vamos sair bem na manha. Eu acho que eu vou ser capturado, pessoal. Vou ser capturado por gigas. Certamente que sim. Vou tentar, pelo menos, quebrar a perna deles e vazar. Vamos ver. Tomara que a gente consiga. Então por aqui, ó. Vamos mais pra cima. Pode ser que eles estejam tentando me cercar. O que é bem possível. Ou eu dei olé neles. Eu acho que eu dei olé. Olha, tem um acro aqui. Tem um acrinho bem do lado. Vamos tentar pegar o acrinho? Dá pra tentar pegar. Eu não queria focar. Ai, que susto, velho. Ali ele, ó. Olha só. Tá bem aqui, ó. Ele tá com carcaça? Acho que ele tá com uma carcaça. Tem uma carcaça ali embaixo. Tá, vamos deixar, vamos deixar. Tá de boa. Vou só passar por ele. O cara tá com uma carcaça ali. Eu não sei do que que é. Parecia ser de um dilo. Então, se eu tiver que lutar com o acro, eu teria que expulsar ele. Eu não tô a fim de ficar com uma carcaça. Tô de boa. Olha aqui o Rex. Ele nem me viu. O cara nem me viu. Não dá amizade pra ele. Tá de boa, cara. Fica tranquilo. Pode tentar caçar ali os puta raptores. Conseguimos dar olé e saímos de boa. Acabei de dar de cara com uma manada de Triceratops. E já tão me ameaçando. Eu mal cheguei aqui. Relaxa que eu tô de passagem. Tô procurando aqui, ó. Alguma coisa pra eu caçar. Não será vocês. Fiquem tranquilos. Obrigado. 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 Tô nervosinhos até um pouco. Já tão cercando ali o filhote. Protegendo. Tá certo. Tem que ser assim mesmo. Eu estou agora ficando com um pouquinho de fome. Olha só que maravilha. Acho que tem alguma coisa por aqui. Vamos caçar agora. Está na hora. Estou preparado. Já 100% preparado. E, rapaz, tem giga ainda. Ô, louco. Acabaram de gritar. Será que irão atacar a manada? Foi aqui do lado. Acho que sim. Enquanto isso, eu tô de boa aqui, ó. Acho que tô atacando a manada. Olha só os gigalotossauros aqui. Me acharam. Achei que eles estavam atacando a manada de triceratops, mas não. Eu vou tentar quebrar a perna dos dois, pelo menos. Vamos ver. Olha só. Vou tentar me flanquear, certeza. Ó. E aí, estão fugindo? Ué, vieram pra cima? E agora estão fugindo. E fica de costinha mesmo. Posso saber por que motivo veio até aqui? Não. Eu vou fingir que vou ir pra cima do branco e vou ir pra cima do preto. Vamos ver. Ó. Ó. Foi, 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 foi. Aí. Já era. Já era, já era, já. Aí, ó. Tá vindo, tá vindo. Tá, não deu certo. Beleza. Que coisa horrorosa! Me colocar agora contra as árvores aqui, talvez seja até bom, na verdade. Por causa que a gente pode usar as árvores ao nosso favor. O problema é enxergar no meio dessa batalha aqui, dessas árvores e tudo. Vai ser uma loucura. Realmente. Tá, eu vou entrar um pouco mais adentro da floresta. Vamos ver. Vamos me seguir aqui? Será que eles vão me seguir? Tão vindo, ó. Tão tenteando. Eu não tô vendo nada. Será que eles vão vir aqui pra cima? Olha só. Será que eles vão entrar na floresta? Aí, 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 ó. Ó, 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 ó. Olha ali, ó. O outro tá aqui do lado, que eu tô vendo. Vamos ver, vamos ver. Bora, 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 bora. Aí, peguei. Aí, quebrei a perna dele. Aí, já era. Vou derrubar. Vou derrubar. Ô, 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 ô. Aí, mordi. Vai cair. Já era, derrubei. Vamos morder, vamos morder. Afasta, afasta. Deixa eu ver. Tá com a perna quebrada? Acho que tá. Vou ameaçar. Vamos ver se ele vai sair. Será que ele vai sair? Aí, pediu socorro. Ih, rapaz, pediu socorro. Cara, pediu socorro, velho. Beleza, então. Se pediu socorro, vou deitar aqui, né, pra descansar, até porque eu tô com três sagramentos. E o outro foi embora. Deixei ele com a perna quebrada. Toma isso. Vai caçar outro. Eu nem queria pegar vocês, os caras que vieram atrás de mim. É verdade. Mas a gente teve que se defender, né? Tudo bem. Foi uma batalha legal. O bom é que eu utilizei aqui as árvores ao meu favor. O cara não viu que eu fui pra cima. E já era. Conceito de estratégia. E agora eu tô tapando a minha cabeça aqui embaixo da carcaça. Tá com medo? Acabou de chegar um herrera-sauro aqui. Deixa eu dar uma olhada. 7,5 de bleeding. Ok. Eu não posso me levantar porque senão eu já era. Se bem que eu não tô, sei lá, 4, né? Mas tudo bem. Acho que dá pra se levantar e dar um espaço pro herrera. Eu não quero que ele chegue e me morde. Fica me mordendo. Mas acho que ele não vai fazer isso. O outro giga eu acho que foi embora. Entrou no meio da floresta ali, sei lá. Sumiu! Essa não. Agora eu tô recebendo visita de Uta Raptor. Ai, ai, ai. Não consegui nem comer a minha carcaça. Tô aqui 71 e 4,5. Manda amizade aqui, ó. Calma, amigo. Vou já me distanciar aqui só pra dar um espaço pra eles. Oh, o cara saiu. Eu mandei amizade. Os caras saíram correndo desesperados. Pedindo socorro. Não entendi mais nada. Finalmente já estamos aqui agora muito bem. Por causa que o sangramento já passou. Então a gente já tá mais livre pra se levantar e degustar a carcaça aqui do Giganotossauro. Beleza, peraí. Falta mais um pouquinho. Aí, ó. Muito bom. A gente tá machucado ainda porque, né, foi uma batalha até que tensa. A gente teve que utilizar o terreno ali. A floresta, no caso, pra poder atacar de surpresa melhor. E olha aqui. Estamos no prelude. Lembrando que caso você não tenha, né, entrado aqui no prelude ainda ou queira jogar aqui com essa comunidade maravilhosa, é só você seguir o que diz na descrição, tá bom? Caraca, eu tô comendo aqui a meia hora já e ainda não terminou essa carcaça. Oh, tô escutando alguma coisa aqui. Aqueles ultra raptores que chegaram e também o herreira, eles, tipo, só chegaram pra loprar mesmo e já foram embora. Nem sei mais aonde eles estão. Por aqui, de repente. Dá vontade de dar um grito até. E dá pra comer... E caraca, galera, dá pra comer mais um pouco ainda. A gente tá com um funil dentro da barriga. Só pode. Vamos lá, vamos comer aqui. E deixa eu ver como é que eu tô aqui. Vamos dar uma olhadinha. Eu tô 100 e 76. Opa! Isso foi giga? Será que tem um giga aqui ainda? Não é possível? Será que ele giga tá pra cá? Ih, rapaz. Com essa escuridão, não vai ver nada. Onde é que eu tô? Tô escutando aqui ceratossauros, pelo que parece. Oxe! Passou um correndo até a toda velocidade aqui. Eu nem vi direito. Vou utilizar o faro pra ver se as pegadas dele... Está aqui. Deixa eu ver. Vamos ver. Vamos, Larissa. Funciona? Tá, beleza. Funcionou. Vamos olhar. Aqui, ó. Ó as pegadas aqui. Nossa! Caraca, velho. Ele tá ali, ó. O bicho veio daqui. Veio de lá, correndo. Passou pra cá? Cadê o cara? Ó, tô vendo os brilhinhos ali, ó. Tô vendo os brilhinhos? Ele passou ali. E tem até a carcaça aqui ainda brilhante. É que, tipo, a carcaça do giga já tá acabando. A gente pode até comer aqui, bem tranquilo. É, e vamos terminar com isso aqui. E já vazar embora. Estou chegando agora perto de um laguinho aqui na nossa frente. Bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão. Principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E valeu a todos. Muito obrigado. Foi uma batalha irada contra os giganotossauros. Também no começo ali, a gente meio que tentou fugir deles. Daí eles encontraram a gente. Demos de cara também com a manadinha pequena de Triceratops. Aquela família grandinha. Foi muito irado, então. Não esqueça que a gente tá no prelúdio aqui. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Vou até dar um grito agora. Porque estamos poderosos. Inscreva-se. Obrigado.